Raçudão Equipamentos, há trinta e oito anos com tradição no mercado brasileiro e vinte e dois anos em Brasília, com serviços qualificados e garantidos na venda de peças e serviços de seu caminhão. Atendemos transporte logístico, manutenção de velocímetro, tacógrafo, rodoar e climatizador, tapeçaria, lanternagem e pintura, além de serviços elétricos de caminhão. Raçudão Equipando Seu Caminhão, área especial dezesseis, lote vinte e um, setor de oficinas Taguatinga Sul. Raçudão Equipando Seu Caminhão